E olha, começaram agora há pouco, às 10 da manhã, as inscrições para o Enseja, que é o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. É aquela oportunidade interessante e de graça para quem deseja finalizar os estudos. Carla Esquizato está na Diretoria Regional de Ensino de Rio Preto e ao vivo tem as informações para a gente. Carla, bom dia para você. Até quando as pessoas podem se inscrever? Oi, Casa Grande. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. As inscrições então vão até o dia 18 de agosto e os interessados devem entrar no site www.inep.gov.br para fazer então as inscrições. A Maria Silvia é dirigente regional de ensino e tem mais informações para a gente. Maria Silvia, bom dia para você. As inscrições então podem ser feitas só pela internet? Bom dia. As inscrições são todas pela internet, não tem outro tipo de inscrição. E no ato de fazer a inscrição ele tem que ter o cuidado, o candidato, de ter em mãos o CPF e o RG e também ter um e-mail ativo, um e-mail particular, porque será o elemento de comunicação onde o Inep enviará todas as informações a partir da inscrição, prova, local, tudo ele vai receber por esse e-mail. Então é muito importante ter um e-mail atualizado. Quem pode se inscrever no INSEJA? Podem se inscrever quem tem 15 anos até o dia da prova, não precisa ser agora, pode ser até o dia da prova, se ele tiver 15 anos ele pode se inscrever para fazer conclusão de ensino fundamental. Se tiver 18, pode fazer para o ensino médio. Não precisa necessariamente ter o fundamental para fazer o médio, basta ter 18 anos. Adolescentes e jovens que estão em unidades prisionais também podem se inscrever? Sim, eles poderão se inscrever, só que eles terão um calendário um pouquinho diferente, datas de prova, mas eles também podem se inscrever. E como será a aplicação das provas? As provas serão aplicadas no dia 22 de outubro, tinha uma data, foi alterada, agora vai ser dia 22 de outubro e ela terá uma parte de manhã e uma parte à tarde, que aí o candidato vai receber de acordo com a área que ele vai fazer prova, algumas áreas de manhã, algumas áreas à tarde. Tá certo, Menecibo, muito obrigada então pelas informações, só reforçando então que as inscrições podem ser feitas no site www.inep.gov.br. Casa Grande, eu volto com você. Só para complementar, barrem, seja com dois cês também, Carlinha, para poder chegar direto já no link para não ficar procurando perdido ali no portal. Obrigado pelas participações, é sempre importante dicas como essa que a Carla trouxe para a gente, para você que está em casa, às vezes tem um filho que acabou se perdendo aí nesse período, ou tem um neto que não conseguiu, ou até mesmo você, minha amiga, meu amigo, que não tiveram tempo, a correria aí da vida, não conseguiu estudar, sempre é um bom momento para tirar o atraso.